Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre o pagamento de comissão com base na consolidação das leis do trabalho. Comissão é uma recompensa oferecida ao funcionário de uma empresa quando este cumpre metas ou objetivos definidos previamente para incentivar os resultados comerciais. Ela pode surgir da corretagem de imóveis, da venda de mercadorias, da economia de recursos, entre outros. Segundo a CLT, uma comissão pode ser paga em percentagem, unidade, valor fixo e outras modalidades. O pagamento das comissões deverá ser feito todos os meses. Nas prestações pagas em parcelas, o pagamento das comissões será exigível conforme a ordem de recebimento destas pela empresa. O fim do contrato de trabalho ou cancelamento do negócio pelo empregador não deve prejudicar o recebimento das comissões e percentagens devidas ao empregado. Vamos aos fatos. Elas podem ser o segredo do bom atendimento no comércio, incentivam as vendas e determinam até o valor de alguns produtos. A comissão que um vendedor recebe está diretamente ligada ao valor da mercadoria e a quantidade negociada. Não existe regra para o percentual calculado de comissão. O que geralmente se aplica é um valor gradativo, que sobe de acordo com as metas estabelecidas, podendo muitas vezes este superar o próprio salário, estipulado no contrato entre patrão e empregado via CLT. Em alguns casos específicos, geralmente quando se envolve grandes quantias, como é o caso dos corretores de imóveis, a comissão tem um teto limite e pode ser paga em parcelas, incluídas no salário do corretor especificado em contra-cheque. No comércio, as comissões por vendas são um grande incentivo para os vendedores, que muitas vezes precisam ter jogo de cintura para prestar um bom atendimento e garantir a fidelidade de clientes e, claro, uma grande quantidade de vendas. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito, recebe hoje o auditor fiscal, doutor Pedro Jairo Nogueira Filho, e o advogado trabalhista, doutor Pedro Cavalcante, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutor Pedro Jairo, é confuso esse pagamento de comissão. Como é que o empregado deve se preparar? Que tipo de informação ele tem disponível? Uma das coisas importantes é fazer a distinção entre a comissão e o prêmio. A comissão, normalmente, está vinculada à venda, enquanto que o prêmio pode ser dado para quem vende, é óbvio, mas também no setor produtivo, lá, por exemplo, no chão de fábrica. Então, comissão sempre relacionar com atividade comercial. A comissão é salário, está previsto na lei. Não necessariamente haverá a necessidade, vamos dizer assim, a lei não impõe que o empregador pague comissão. Isso é um acerto que ele faz com os trabalhadores, com os empregados. Se ele fizer esse acordo, se ele fizer esse acerto, ele se obriga a pagar a comissão da forma como foi acertado. Por exemplo, você pode pagar uma comissão, como foi dito aí, por um percentual das vendas. Mas, para isso, você tem que ter uma transparência na contabilidade da empresa, para que o empregado não se sinta prejudicado quando o seu recebimento salarial. Ok. Doutor Pedro Cavalcante, quais são as irregularidades mais comuns cometidas pelos patrões na hora de acertar a comissão, inclusive na carteira de trabalho? O problema central é exatamente esse. Ou ele deixa de cumprir o próprio contrato por ele ajustado, por exemplo, quando ele faz uma comissão mista entre um valor de salário fixo e o percentual, ele paga tão somente o percentual, quando esse supera o valor do salário fixo, ou paga só o salário fixo e não a qualquer participação quanto às vendas. Essa é uma das grandes preocupações. A outra preocupação é, de fato, com essa transparência que já se falava, sabe? Em relação ao pagamento dessas comissões e da quantidade de vendas. Então, é preciso que o empregado, de fato, que esteja nessa condição, ele fiscalize, ele tenha um controle próprio das vendas que realize e das que se concretizam, entendeu? Inclusive, em relação à região dele, é bom ressaltar que, às vezes, ele é um vendedor numa determinada região e, mesmo nas vendas feitas diretamente pela empresa, mas que estejam dentro da região de trabalho dele, compreendido dentro do plano que a empresa passou para ele, também entram nessa comissão que vai ser paga a ele, certo? Independente de ele ter participado diretamente ou não na venda. Então, são cuidados que ele tem que ter. Tem que fiscalizar, fazer um controle próprio disso para que ele depois não possa, vamos dizer assim, ser passado para trás. A comissão sobre metas de venda, ela é permitida? A partir de tantos mil reais, a pessoa vai ganhar 10%, subindo esse valor, subiria para 20% essa comissão. Isso é legal? É, é permitido fazer isso, do ponto de vista da lei, não há problema com relação às metas. O que se tem que ver é a questão da execuibilidade das metas, né? Você também não pode botar metas inalcançáveis, onde ele coloca um salário fixo em uma comissão e estipula que a comissão será paga a partir de uma determinada meta, e essa meta é inalcançável, inatingível, o ser humano nenhum conseguiria cumprir. Então, na hora que ele fizer isso, obviamente, ele vai estar anulando aquela cláusula e cometendo uma infração a CLT. Doutor Pedro Jorge, comissionista puro e comissionista misto, Jairo, perdão. Qual a diferença? Pois bem, como o colega falava, Pedro também, o misto seria essa ideia, porque os dois são salários, né? Então, por exemplo, eu defino contigo o piso da categoria mais 2% sobre as vendas realizadas. Então, a gente chama de misto, porque vamos imaginar que naquele mês, por uma questão econômica mesmo, não houve venda. Então, ele vai ter direito ao piso. Então, ele só ganharia a comissão quando houvesse a venda. Com relação ao que você perguntava antes, tem que ter o cuidado também de distinguir se a meta não é prêmio. Porque você pode ter o comissionista e que, além disso, pode ter direito a um prêmio por ter alcançado uma determinada meta de vendas. Entendeu? Porque, normalmente, quando você fixa, e isso é uma discussão complexa às vezes, por exemplo, se eu fixei pelo meu produto 2%, daqui a um ano eu não posso baixar para 1%, porque aí eu estaria reduzindo o salário do empregado. Agora, se eu mudo o mix de produtos, ou seja, eu estou trabalhando com um produto mais caro, eu posso estabelecer um novo percentual, mas, como eu disse, de forma transparente, de maneira que o empregado não se veja prejudicado. É complexo. Vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre o pagamento de comissão com base na consolidação das leis do trabalho. Mas, antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. A jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos. E hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ateer simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque, muitas vezes, a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque, muitas vezes, entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Doutor Pedro Jairo, me diga uma coisa. A comissão, ela entra no cálculo de décimo terceiro de férias, como é que é feito esse cálculo? Certo. É interessante que quem recebe comissão, ao ter logrado êxito nas vendas naquela semana, tem que haver o cálculo do repouso também. Porque aquele valor não está. Por exemplo, um empregado que recebe 30 dias de salário fixo, o domingo dele já está remunerado. Vamos supor que seja no domingo a folga. Ao passo que o comissionista, ele terá que ter um acréscimo para compensar aquele domingo. Porque senão, aquele domingo não seria pago. Então, você pega o total das comissões e joga mais um sexto. Então, primeira diferença. Desse total que ele recebe a título de comissão, inclusive somando com o repouso semanal, ele vai ser estabelecido uma média. O sindicato do comércio aqui de Fortaleza diz, dos últimos 12 meses, os 8 melhores. Então, você pega os 8 melhores, divide por 8, por exemplo. A comissão coletiva deles estabelece. A comissão coletiva, exatamente. Aí você vai calcular, por exemplo, as férias ou vai calcular o décimo terceiro. Então, é sempre nessa ideia de uma média. Se ele recebe salário fixo mais comissão, seria o salário fixo mais a média da comissão. Também para efeito de aviso prévio. No caso de licença por acidente de trabalho, licença maternidade, esse funcionário que é comissionado, ele receberá apenas o salário previsto na carteira de trabalho. É isso durante esse período de licença? Na verdade, ele faz uma contribuição ao sistema de previdência com base no total da sua remuneração. Na remuneração... Incluindo a comissão. Incluindo a comissão. Então, com base neste mesmo salário, vai ser também calculado o salário de benefício dele. Correspondente a 81% do valor do salário de benefício calculado. Existe uma previsão de vendas parceladas e essa comissão ser paga mensalmente, mesmo que o empregado seja demitido? É isso, doutor Pedro? Exatamente. A CLT diz isso de forma bem clara, certo? No seu artigo 466. Então, ela diz de forma clara que mesmo encerrado o contrato, nas vendas parceladas, o empregado continua percebendo o direito de receber estas comissões nas parcelas que vão advir depois de sua rescisão, certo? Bem assim é bom ressaltar, neste momento, o fato de que, havendo a falência ou a insolvência de quem adquiriu o mercado, ou do empregador, esse deixa de ter a obrigação de pagar as comissões que vão advir do parcelamento, né? Até porque a empresa nem vai passar a salência. A insolvência do empregador, exatamente. Aí vamos tratar de uma outra forma. Agora, se o comprador apenas tem a condição, mas não está pagando, que é o que se chama de inadimplência, aí o empregado não vai ter que se responder. Aí, no caso, caberia aquele empregador, judicialmente, em matéria civil, no caso, fazer a cobrança da dívida. Mas ele tem que pagar a comissão, o empregado que a realizou, foi vencido no prazo, não foi recusado e não houve nenhum problema do ponto de vista técnico, né? Se não foi pago por inadimplência propriamente dito. Ou então, se o vendedor desistir do negócio, porque o empregado já vendeu. Aí o empregador é que lá na frente, ah, não quero mais. Então, a comissão vai ser paga. Isso é uma questão entre quem comprou e quem vendeu. Quem vendeu. Existe isso, eu sei, eu acho que isso é infelizmente até comum, de contratos com empregados e patrões, de contratar com valor na carteira e ser pago apenas a comissão. Quer dizer, ele vai ter que vender bem para atingir um determinado salário. Isso não é permitido? Não. Na medida em que ele admitiu, por forma de contrato, inclusive, que o salário seria pago nas duas espécies, ou seja, de forma mista, compreendendo um salário fixo e mais o comissionamento, então ele está obrigado àquilo. O empregado, ainda que ele não venda nada, ele vai ter direito a receber aquele salário fixo. E vendendo, de acordo com o que estiver estipulado, ou por metas, ou simplesmente por comissões simples, ele também terá direito à participação nessas comissões. São os dois como um lado, é por isso que se chama a forma mista. No caso de corretagem de imóveis, são valores altos. O empregador, ele pode limitar o valor desse valor que ele tem que repassar para o funcionário, no caso? Do corretor de imóveis, ele pode... é 5% no mercado, isso? É 5%, mas há um teto de R$ 2 mil por venda. Isso pode acontecer? Na verdade, há uma certa liberdade em relação a isso. Nós não temos na CLT um trato bem claro disso. Então, nós vamos ter que buscar o que houver de regulamentação, principalmente em termos de acústicos coletivos, entre os sindicatos. Se nada houver disciplinado, entendeu? A meu entender, aí é uma opinião pessoal, eu acho que não poderia estipular um teto. Porque aí você está agindo com uma certa má-fé, na medida em que você permite que o vendedor venda, e aí a gente sabe que os valores dos imóveis hoje em Fortaleza são realmente altíssimos. E, portanto, a dificuldade de vendê-los também é maior. Quanto mais caro for, mais difícil é de vendê-los. E, ao mesmo tempo, ele limita aquela questão. Então, ele dá a corda por um lado e puxa a corda pelo outro, e aí complica você admitir isso do ponto de vista do direito. Se ele fez um contrato de comissionamento, que ele cumpra o comissionamento até o fim sem teto. E, no caso do corretor, é muito comum que ele não tenha salário fixo. Então, ele não estaria chamado puro. Então, nesse caso, ele tem que ter um piso mínimo. Se a categoria dele não tem piso, seria o salário mínimo. Você imagina um corretor de imóveis, que normalmente tem que estar bem vestido, se for um imóvel mais caro, obviamente... Geralmente, ele se desloca no seu próprio veículo. Ele tem que ter um carro melhor, quer dizer, então, todo esse custo... Porque a impressão ali conta, né? Então, ele tem que ter um custo que ele possa arcar. Então, por isso que, já que ele vende imóveis mais valorizados, também a comissão dele, naturalmente, terá que ser maior. Mas é comum ver também os corretores, especificamente, serem autônomos. Isso complica a vida para o funcionário, no caso, né? É porque, veja, o autônomo, exatamente. O autônomo, ele não é empregado. Então, o autônomo, em contrapartida, ele não tem horário de trabalho, ele não tem subordinação. Mas ele não tem um décimo terceiro. No caso de um acidente, como você perguntou, ele fica praticamente solto, né? Se ele não fizer a própria contribuição previdenciária, ele não vai receber nada. Entendeu? O problema do autônomo é esse, né? Ele tem uma maior liberdade, mas, por outro lado, essa liberdade também vem com ônus. Quais são os ônus? Ele tem menos garantias. De uma forma geral, esses profissionais autônomos, eles estão pagando a contribuição enquanto autônomo? Ou eles são relutantes com relação a isso? Rapaz, é bem difícil você ver o próprio empregado pagando a sua previdência. É bem difícil. Ou quando paga, paga com base no salário mínimo. Ou acumula 10 parcelas. Ou bem inferior realmente ao que ele, de fato, parece na realidade. Que seria a classe 1 nesse caso, né? Que hoje está o quê? A classe 1 de contribuição é 10% do salário mínimo? Não, é 8% do salário mínimo. É 8%. É porque você teria que ter uma visão de longo prazo, né? Exatamente. Contar com a doença, uma maternidade. E, às vezes, a pessoa vê o aqui e agora... Principalmente o homem. É preciso lembrar. Principalmente o homem. Ele tem esse pecado. Não, vou pagar só com base no salário mínimo. Eu economizo aqui. E depois esquece que pode adoecer. E tem toda uma família para se sustentar. E um salário mínimo, com certeza, não vai fazer. Não tem condições. Agora, acontece das vezes ele não ser autônomo e está sendo tratado como, né? Como tal. Que a gente já conversou aqui em outras oportunidades. É a fraude. Aí, nesse caso, numa fiscalização... A fraude é a vinculação. Passa a ver a vinculação como empregado. Aí, nasce... Que punição é prevista, nesse caso? Não. Além da falta de registro, que caberia uma autuação, poderia haver consequências, inclusive, de recolhimento de FGTS. Previdência em atraso de FGTS, de pagamento de DSTC, fazer todos os reforços. Passivo, né? Ok. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje falando sobre o pagamento de comissão na base da consolidação das leis do trabalho. Doutor, existe um prazo do empregador para pagar essa comissão ao empregado? Pois bem. A primeira ideia teria que ser chamada de ultimação do negócio, né? Negócio fechado. A partir do momento que ele é considerado fechado pelas partes, no caso estou falando do comprador e do vendedor, então gera um direito ao empregado de, no máximo, em três meses, ele receber aquela comissão. Ele repassar para o empregado. O empregador teria três meses no máximo. Normalmente, esse tempo é razoável porque você tem que faturar a venda, né? Então tem toda uma burocracia... De fatura, de entrega e até o efetivo pagamento por parte que ele compra, né? Mas a partir do momento, por exemplo, se você vende em três vezes, você tem aquele primeiro espaço de três meses, mas a partir daí, todo mês, ele vai ter que receber. Percebeu? Agora, isso vem no contra-cheque ou ele pode ser pago por fora? E se for pago por fora, é irregular isso? É fraude, porque não é salário. Aí vai haver o prejuízo do FGTS. Mas isso é comum, o pagamento da comissão por fora. É, mas há um prejuízo para a sociedade, por conta do INSS, FGTS e principalmente para o empregado. Então o correto seria, como é salário, está elencado lá entre as parcelas salariais no contra-cheque. E aí, só lembrando a transparência que tem que ter, porque do mesmo jeito que eu vendo uma coisa de três vezes, eu posso vender outra de quatro, outra de cinco. Então, se o empregado não tem o controle, ele vai ficar, porque veja que tem esse espaço de três meses para a primeira parcela e ainda tem as próprias parcelas. Então, por isso que eu digo que tem que haver uma transparência. É preciso ressaltar que, na verdade, é bem mais comum do que deveria ser o pagamento por fora. Bem mais mesmo. Por conta da questão da tributação, às vezes as duas partes querem economizar, tanto o empregador como o empregado, uma vez que, às vezes, a comissão, por exemplo, de um corretor de imóveis, se ele vender um imóvel razoável, dependendo se for aqui na aldeota, provavelmente ele vai receber mais do que o teto para imposto de renda e vai pagar um valor expressivo em relação ao imposto de renda, entendeu? Então, são questões que estão ligadas ao dia a dia, certo? O importante é pensar que cumprir a legislação é sempre o meio melhor para ninguém ter problema, nem empregador e nem empregado, porque o futuro a gente não sabe o que pode acontecer. Difícil é dar essa consciência aí para os patrões, né? Existe um profissional que pode ajudar bastante, que é o contador. O contador, porque ele também pode responder, porque quando ele permite que esse pagamento seja por fora, ele está fraudando a contabilidade da empresa. Então, esse profissional pode, sim, conseguir, pelo menos em relação ao empregador, que ele enxerga as consequências desses atos. Foi bom o senhor ter tocado nesse ponto, porque os empresários confiam muito nos contadores e não têm informação do que é certo e do que é errado. Já vi muita gente se deparar com muita coisa atrasada quando troca de contador. Tem como ele se prevenir? Existe alguma forma dele se informar mesmo? CRC seria um bom... Conselho Regional de Contabilidade. Porque lá deve ter, deveria ter o setor de fiscalização. Então, é bom que ele vá lá para saber se aquele contador não responde a algum processo, algum procedimento do próprio CRC. Seria um primeiro caminho. Na busca de qualquer profissional liberal, é interessante você procurar alguém, primeiro, da sua confiança. Seja um advogado, seja um contador, é alguém que tem que ser da confiança, ou indicado para alguém que tenha confiança naquela pessoa. Primeiro ponto, né? Depois disso, é de fato fiscalizar a fluência do contrato. Se os tributos de fato estão sendo pagos, você pode consultar hoje, através da internet, as certidões de regularidade fiscal. Você pode mensalmente fazer isso você mesmo, enquanto dono da empresa, ou até o próprio empregado que trabalha de forma autônoma com o CNPJ, o próprio micro, pois é uma firma individual. Entendeu? Então, tudo isso ele pode fazer ele mesmo, através da internet. São, pelo menos, o básico, né? A questão da contabilidade em si, até de desvio de recursos da empresa, pode acontecer. Agora, aí, realmente, cabe na fiscalização e até de uma auditoria. E aí, tem um CRC, como dito, para fiscalizar a atuação do profissional, se não for bem feito. Acho que essa dica é importante. O empregado que trabalha sobre comissão e que tem que repassar parte dessa comissão ou para o supervisor ou para o gerente de loja, por exemplo, isso não pode? Rapaz, na verdade, é assim. Existe uma espécie de comissão que, às vezes, não é direto pela venda que você faz. Vamos supor o gerente. O gerente de determinada loja. Então, ele tem um grupo de pessoas que trabalha para ele e que este grupo, o individual, é que é o responsável pela venda, certo? Ele, na verdade, trabalha com a gestão desse pessoal. Então, ele tem uma comissão sobre as vendas realizadas pelo aquele pessoal, certo? E no contrato de trabalho, isso tem que deixar tudo muito bem claro. O que cabe ao vendedor direto, o que cabe ao gerente em termos de comissão em relação às vendas? Isso tudo tem que estar muito claro no contrato. Porque se não estiver estipulado de forma clara, ele não pode tirar e obrigar que o empregado retire da comissão dele e devolva ao seu supervisor ou ao seu gerente. Porque é como a gente vê a equipe na rua e o supervisor ou gerente fica no escritório e já ouvi muito o lamento desse sentido, de que a pessoa trabalha muito mais e tem que repassar essa comissão sem estar no contra-cheque, enfim. É como ele disse, tudo que é acertado, desde que cumpra a lei, não seja imoral, não tem porque você... Agora, se eu trato um determinado vendedor de uma forma e o outro eu já não trato da mesma forma, aí você está quebrando uma regra básica de isonomia. Então, se o supervisor realmente não é que o empregado vá perder, já está combinado que, por exemplo, 80% é do vendedor direto e 20% é do... Se isso está estabelecido antes, um regulamento da empresa, por exemplo, e todos que vão aceitar aquele emprego se submete a isso e não seja imoral, como eu disse, nem legal, a priori eu não vejo problema. Agora, o casuísmo é que é o problema. Você combina que vai dar 100% e depois fica tirando o narco da comissão em nome de um suposto promessa que você fez com o supervisor. Pedro Jair, quais são as irregularidades mais comuns com relação à comissão? A principal, como o colega falou, meu xará, é o pagamento por fora, que tem repercussões muitas vezes, às vezes a pessoa ganha mais comissão do que salário. Então, se você faz isso, você está prejudicando, como eu disse, toda a sociedade, não é só aquela relação de emprego. Quem tiver dúvida pode consultar algum site, se eu tenho uma dica aí? É, nós temos lá os auditores à disposição pela manhã, né? Lá no próprio Ministério do Trabalho, na 24 de maio, a gente tem um plantão fiscal de 8 às 12 e quando são dúvidas assim que envolvem um número maior de empregados, né? O próprio contador, o próprio representante da empresa ou o sindicato pode nos procurar. Nós somos chefes da fiscalização, né? O meio interessante até de descentralizar um pouco essa fiscalização é de fato procurar o sindicato, sabe? O sindicato tem um poder de fiscalização e até de denúncia, em que ele faz uma representação e resolve o problema de todos os empregados que estão naquela situação. Diferentemente de cada um individualmente abrir sua reclamação no Ministério do Trabalho. Acabam otimizando o serviço e é um direito dele. O empregado está pagando por isso, né? Fazendo o sindicato trabalhar. Exatamente. Trabalhar, né? Com certeza. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa de fato e de direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Nosso e-mail, anote aí, de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone 85-DDD de Fortaleza, 3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, pode acessar o nosso site, trt7.jus.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho